Comigo com toda a nossa equipe, com o Tiago Silva, que entra ao vivo agora pra falar de um caso assustador. Dois corpos encontrados dentro de um porta-malas de um carro. Que história é essa, Tiago? Boa tarde pra você. Pois é, Jásson, nós estamos aqui no bairro Orleans, em Curitiba. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Tem uma fita aqui de isolamento pro pai da Polícia Militar, ali no fundo uma viatura e lá traz um guincho, que está neste exato momento removendo um carro, um veículo Siena. Jásson, dentro deste automóvel, hoje pela manhã, por volta das 10 horas, um morador aqui da região, ele estava seguindo pelo bairro quando viu o carro queimado. Ao se aproximar do automóvel, encontrou duas pessoas ali dentro também, duas vítimas encontradas dentro deste automóvel. Uma das vítimas estava no porta-mala desse carro, a outra vítima estava no banco de trás. Detalhe que chama a atenção aqui no local, primeiro, Jásson, a pessoa conhecia essa região. Recentemente, inclusive, um Uber, motorista de aplicativo, foi morto nessa mesma estrada rural, aqui no município de Curitiba, aqui já no bairro Orleans, em direção ao município aqui de Campo Lago. Jásson, local sem câmeras de monitoramento, sem residências por perto, um verdadeiro mistério o que a polícia trabalha por enquanto. Um outro detalhe é que os policiais aqui checaram a placa deste automóvel e essa placa dá num morador no bairro Cid Cercado, aqui em Curitiba. O carro não consta alerta de furto ou de roubo. O carro é quente, mas a polícia, de repente, trabalha com a possibilidade, de repente, de um carro dublê, de uma placa clonada. Por isso, os investigadores da DHPP, há pouco, saíram aqui do local e foram para a residência onde bate este endereço. Então, o pessoal da polícia já em campo, já numa grande investigação, para saber exatamente quem são essas pessoas que foram encontradas mortas dentro deste automóvel, hoje pela manhã, aqui no bairro Orleans, em Curitiba, nessa estrada rural de acesso a uma pedreira no local. O Thiago, e aí, como é que faz? A polícia agora já fez um contato com a pessoa que seria o dono deste carro, já que essa placa é quente. Como é que fica agora? Já tentaram esse contato com o proprietário? Tentaram o contato, já. A placa bate num morador lá do Cid Cercado. Só que, numa primeira informação, numa informação preliminar aqui no local, esse morador teria revendido o carro no dia 3 de março. Ele vendeu esse carro, só que não houve o quê, Jasson? A transferência da documentação. Um outro detalhe, Jasson, que chama a atenção, é que ontem à noite, segundo as informações da polícia militar aqui na região, Um outro detalhe é que, aqui, no bairro de Santa Felicidade, invadiram uma residência e teriam sequestrado uma pessoa. Essa informação é da polícia militar. Então, ontem à noite, invadiram uma residência, sequestraram uma pessoa, levaram uma pessoa de uma residência aqui nas proximidades, e essa pessoa não foi encontrada. Se tem ligação com o duplo assassinato aqui, a polícia passa agora a investigar, né? De repente, tem ligação, não tem? O pessoal está na rua, vai acontecer um desdobramento dessa investigação. Há pouco, Jasson, eu conversei aqui com o delegado Tiago Nóbrega, ele estava aqui acompanhando os detalhes dessa investigação, e ele traz agora, aqui no Balanço Geral, o que a polícia tem. Muito pouco, mas a polícia já está investigando. Acompanhe. Pelo estado e local em que eles estavam, dentro do carro, um dentro do porta-malas, outro no banco traseiro, possivelmente foram mortos em outro local, e acabaram sendo desovados nessa região, possivelmente aí o condutor do veículo deve ter embarcado em outro carro, empreendido fuga. Então, quem fez isso provavelmente já conhecia o local, fez com essa intenção de desovar os corpos aqui, e atirar fogo na sequência. Para dificultar, viu, Jasson? Dificultar a identificação, dificultar o trabalho da polícia, colocaram fogo nas vítimas, enfim, trabalho só está começando, o Balanço Geral vai ficar atento a essa investigação, a partir de agora, e a qualquer fato novo, a gente volta com mais detalhes aqui no Balanço Geral, nessa história que está chamando a atenção, duas pessoas mortas dentro de um carro, agora há pouco, aqui no bairro Orleans, em Curitiba. Olha, tem um mistério aí, doutora Márcia, tem um mistério aí, porque tem um carro que aparentemente é legal, que foi vendido há alguns meses atrás, esse carro foi vendido, agora tem que ver quem comprou esse carro, a polícia vai ter que investigar isso. Tem uma pessoa que desapareceu, foi sequestrada, né, ontem na região do Orleans, está desaparecida na região do Orleans, mas dentro do carro foram encontradas duas pessoas. Então tem um mistério nesse caso aí, doutora Márcia. É, de fato, a polícia vai ter que passar primeiro, pela efetiva identificação do veículo, é um veículo com a placa de um outro veículo, ou esse veículo realmente é quem tem relação também à placa. Daí, identificar proprietário ou possuidor, já que tem essa informação, que ele deve ter sido vendido, mas ainda não ter sido feita essa transferência. E, em outro ponto, identificar efetivamente essas duas pessoas que lá estavam. Em relação a esse fato correlato, uma vez da proximidade de Santa Felicidade e Orleans, né, vai se verificar nas câmeras, no entorno dessa residência ou da própria residência, se esse veículo passou por lá ou não. Mas, realmente, é um momento muito prematuro para investigação, Jasson.